Boa tarde, segundo ano. Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa com o nosso devocional, pedindo a Deus muitas bênçãos na nossa vida e pedindo uma proteção para nos livrar de todo o mal. A nossa aula de língua portuguesa de hoje é das páginas 98, 99 e 100. Hoje nós vamos aprender o estudo do R. A pronúncia da letra R. Ela algumas vezes é complicada e temos dificuldade na hora da pronúncia, porque ela, dependendo da palavra, ela muda o som. Certinho? Olha só, quando nós usamos o R no início da palavra, a professora vai colocar aqui alguns exemplos, rato, rio, rua. O R no início da palavra. Olha só, como é que eu vou fazer esse som? Esse som desse R no começo da palavra vem da garganta. Olha só, rato, rua, rio. Ele vem aqui, ra, ra, re, ri, ro, ro. O som do R no começo da palavra vem da garganta. Certinho? Olha só, tem um traz a língua que é muito legal, eu não sei se vocês conhecem, que é aquele assim, o rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Quer falar? Tenta aí, segundo ano. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Outra dúvida que nós também temos é da pronúncia do R, R. Essa pronúncia do R, R, por exemplo, das palavras A pronúncia do R, R, no meio da palavra também é a mesma pronúncia do R no começo da palavra. É aquele som que vem da garganta. Olha só, carro, carroça, ferro. Nós pronunciamos de uma maneira mais forte. Combinado? E o R, sozinho, no meio da palavra. Presta atenção, esse R aqui é no começo e agora nós vamos falar do R no meio da palavra. Como que nós vamos fazer o som desse R? Vamos lá, pessoal. O som do R no começo e de dois R no meio da palavra é o som que vem da garganta, não é mesmo? E o R sozinho tem um som que vai vibrar a sua língua. Por exemplo, as palavras... Por exemplo, as palavras Cá-r-o Cá-r-in-ho A língua vibra e encosta lá no céu da sua boca. Tenta aí, segundo ano. Cá-r-in-ho Você vai sentir que a sua língua vai tremer e vai encostar lá no céu da sua boca como você fala carinho, caro. Presta atenção. Carinho. E se a professora escrevesse Cá-r-in-ho? Olha só, pessoal. Nós colocamos mais um R e virou uma palavra diferente. Cá-r-in-ho Olha só. Continuando. Quando o R sozinho está no meio da palavra entre uma vogal e uma consoante Essa pronúncia algumas vezes pode ser fraca e algumas vezes pode ser forte. Por exemplo, Porta Nós temos um R só. Aqui eu tenho uma vogal e aqui eu tenho uma consoante. Mas esse som depende da região que você mora. Tem alguns lugares no Brasil que a pronúncia desse R vai ser bem parecida com o do RR. Algumas pessoas falam Porta Porta O som do R vem da minha garganta. Em algumas outras regiões no Brasil as pessoas falam Porta Porta Deu uma vibradinha na minha língua. Certinho? Então, a pronúncia do R vai variar em algumas regiões do nosso país. Agora, nós vamos para a nossa atividade. Lá da página 98 Estudo do R Copia as palavras no lugar adequado. Olha só, pessoal. Para você entender direitinho a pronúncia do R você precisa ler a palavrinha e lembrar o que a professora disse. Certinho? Ler observando o som da palavra. Vamos ler essas palavras do quadro? Raquete Carrinho Rolimã Rolimã Terra Toda essa pronúncia veio do R saído aqui do som da minha garganta. R no começo, dois R no meio da palavra. Agora, agora embaixo. Madeira Madeira Eu não preciso falar tão forte assim. Madeira Não precisa ser tão forte, é mais suave. Madeira Você vai sentir que a sua língua vibrou, encostou lá no céu da sua boca. Baralho Roda Cantar O R no final da palavra também tem um som mais fraco. Cantar Pintura Borracha Brincar Jogador Vocês vão escrever aí nesses quadros abaixo. Palavras com R no começo, R entre vogais, R no fim, RR no começo. Pode escrever a palavra com RR no começo e segundo ano? Não, é errado. RR entre vogais, RR no final. Pode escrever a palavra com dois R no final? Não. Presta atenção. R entre vogais no começo e no final tem um som fraco. RR entre vogais tem um som forte. Agora, responda. Algum quadro ficou sem palavras? Por que você acha que isso aconteceu? O que a professora acabou de falar? Pode escrever a palavra com R e R no começo e no final? Não, porque fica errado. Dois, leia as duplas de palavras, prestando atenção ao som do R. Rato, barato. Rosa, saborosa. Rede, parede. Vocês vão perceber que o R tem algumas palavras que tem o R, vai ter um som saído na sua garganta. E outras palavras, o R vai vibrar a sua língua e vai encostar no céu da boca. Separe essas palavras em dois grupos, de forma que o R tenha o mesmo som em cada grupo. Grupo A e o grupo B. Olha só, pessoal. As palavras no grupo A, você vai perceber rato, rosa e rede. Vai ter o mesmo som. No quadro B, barato, saborosa, parede. É o mesmo som. Você vai separar as palavras pelo som do Rá e depois o Rá. No grupo B, pinte de cor clarinha as letras que vêm antes e depois do R. Você vai colorir as letras que vêm antes e depois. Responda. Você pintou vogais ou consoantes? Agora, marque a alternativa correta. No início das palavras, o R tem som forte ou brando? O R sozinho entre vogais tem o som forte ou brando? Página 100. 3. Leia o grupo de palavras observando o som do R. Depois, copia as frases substituindo a estrela pela palavra intrusa em cada grupo. A. Rede, ração, vassoura, revista. Haroldo deixou o A no quintal. B. Lapiseira, peneira, furadeira, régua. Mariana emprestou o A para o Rogério. Olha só, embaixo tem uma pequena leiturinha para vocês lerem, tá bom? Prestando atenção, segundo o ano, no som do R. Combinado? Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma